E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou, pra você conseguir, então, através das reflexões que são feitas aqui, pra que você possa resgatar, muitas vezes, o seu amor próprio que ficou aí perdido dentro de você. E também deixa eu falar do meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Os dois estão sendo vendidos através do meu site, então, www.andreemassolini.com.br. Você pode comprar o meu novo livro, que é o lançamento, o livro, meu primeiro livro. Pode comprar os dois no combo, que aí sai mais barato. E aí, como você comprou lá no meu site, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Vi seu canal no YouTube e decidi escrever. Minha história é a seguinte. Terminei um namoro de sete anos a dois anos. Nesse meio tempo, saí com algumas pessoas e, no começo de fevereiro, entrei no Tinder e acabei encontrando um ex-professor da faculdade. Combinamos de sair e, nessa saída, ele levou um amigo do trabalho. Fomos a uma casa noturna e, durante a noite, esse amigo e eu nos identificamos muito no papo, com provocações e suspiros. Nossa noite terminou e pedi o número desse amigo para meu ex-professor e o amigo dele fez o mesmo. Começamos a conversar pelo WhatsApp, até que chegou o dia que saímos somente nós dois. Saímos algumas vezes, porém, na última saída, eu fui impulsiva e acabei tomando atitude de criança. Não sei se é justificativa, mas nunca mais depois do meu ex, me senti com o coração acelerado, como com ele. Estamos no cinema e, entre beijos e abraços, acabei dizendo que tínhamos duas opções. Transarmos ou esperarmos para ver o que acontece. Nossa, sério que você falou isso para ele? Sim, no cinema. A gente tem duas opções, transar ou esperar para ver o que acontece. Ai, minha querida. Estranho. Como continuamos com os beijos e abraços, eu disse que sabia o que ele queria e seria sexo. O filme terminou e fomos para o carro. No caminho, ficamos meio calados e ele perguntou, O que você quer mesmo é namorar? Eu disse que não. Em seguida, perguntei o que ele realmente queria. Ele demorou para responder e disse que queria apenas se divertir e não queria namorar. Naquele dia, eu disse que era melhor ele me levar em casa. Ele me deixou em casa e não despedi dele com um beijo. Ou seja, foi atitude infantil mesmo, porque você perguntou para ele o que ele queria. Ele foi sincero. Olha, eu quero me divertir, eu não quero namorar. Não estou querendo namorar. Deixou clarissíssimo. Ah, me leva para casa. Tipo, nossa, não é? Então, meu Deus. Você não quer o que eu quero. Eu quero te namorar. Ele está deixando claro que ele não quer namorar. Me leva para casa. Beleza. Aí chega lá, não é? Não dou nenhum beijo. Tipo, sou mal educada. Tipo, né? Fico meio que emburrada. Igual criança mesmo, né? Fico emburrada. Não sei. Meio estranho, né? No dia seguinte, mandei uma mensagem no WhatsApp, mas ele não respondeu. Ah, mas não vai responder mesmo. Não vai, meu bem. Agora, ele vai fugir de você igual o diabo foge da cruz. Na segunda-feira, mandei outra mensagem e ele também não respondeu. Na terça-feira, por opinião de uma amiga, decidi ligar no celular. Credo. Mas essa amiga também, hein? Ih, que amiga da onça. Que conselho. Mandar ligar. Ó, mandou uma mensagem. Ele visualizou, não respondeu. Mandou outra na segunda-feira. Ele não respondeu. Ou seja, ele já respondeu, minha querida. Aí a sua amiga, não, liga pra ele. Ai, que conselho, hein? O que você passou pra ele? Que você é louca. Desculpa. Não tô dizendo que você é, hein? Mas é a imagem que a gente passa. Às vezes a gente passa uma imagem totalmente errada, gente. Tô desesperada, louca, transtornada. Não é? Tô louca! Então, pelo amor de Deus, Deus, cada vez, cada vez mais a pessoa chega à conclusão que, né? Deus me livra. Ainda bem que eu nem transei com essa mulher. Já pensou se eu tivesse transado? É isso que fica processando na cabeça do cara. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa interpretar, aprender a se colocar no lugar. E aprender a interpretar, né? Como a nossa atitude tem passado pra outra pessoa. Ele me atendeu e conversamos normalmente. Eu disse que precisávamos conversar e ele disse que podíamos combinar no final de semana. Ficou combinado de sair na sexta-feira. Ih, ele vai dar calote. Ih, esse cara não vai. Trocamos mensagens nesse meio tempo normalmente. Porém, na sexta-feira pela manhã, ele mandou mensagem dizendo que não dá... Olha lá! Ah, mas isso... Nossa, é clássico isso aqui. Na sexta-feira pela manhã, ele mandou mensagem dizendo que não daria para sair, pois ia sair com alguns amigos. Fiquei muito brava e chateada e mandei mensagens e liguei pra ele. Passou de louca. Confesso que passei da medida. Olha lá! Até a própria pessoa chega à conclusão isso, gente. Pra própria pessoa chegar à conclusão de que passou da medida, é porque passou muito. Mas depois já era tarde. No final da tarde, eu liguei no seu celular e falamos. E ele disse que estávamos há pouco tempo para ter uma DR. E que por isso não quis sair. Ele disse que precisava pensar. Mas eu, mais uma vez, não fui paciente e disse. Não é mais fácil você dizer que não tem mais interesse? Depois dessa frase, ele disse que não estava mais interessado. Desligamos. E eu fiquei desolada. Mandei uma mensagem pra ele e disse que ele tinha razão e que eu queria se enamorar e estava gostando dele. Ele me respondeu dizendo que percebi tudo isso, mas não ia rolar. Prefiro ser cruel, mas não te usar e magoar depois de deixar você se envolver mais. diz, ó, o cara foi bacana. Quer saber? O cara foi bacana contigo. Então, não é? Você deveria agradecer. Ele poderia ter maquiado a situação, ter falado, não, então eu também estou querendo algo sério. Ele leva você pra cama no outro dia, meu bem, bloqueia. Te ignora total. O cara foi honesto com você. Fiquei super chateada. No dia seguinte, eu ia sair com alguns amigos e meu ex-professor, amigo dele, e mandei uma mensagem pra ele dizendo se ele quisesse ir, seria uma saída de amigos. Ele agradeceu, mas disse que não iria. Claro, minha querida. Tá vendo? O cara tá fugindo de você. Por quê? Porque você grudou. Nossa, você ficou obcecada no cara. Ele também tem uma história complicada com o ex. A noiva dele faleceu há um ano e meio de câncer e sinto que ainda se sente abalado, apesar de dizer que não a ama mais. Minha querida, não é questão de se sentir abalado. Óbvio, é uma história triste, não é? Pô, a noiva morre, tal. É uma história triste, claro. Mas não é essa a justificativa. A justificativa é a forma como você se colocou diante dele. Por isso que eu falo. Às vezes a gente se mostra diante da outra pessoa como se estivéssemos desesperados. Eu preciso de você, pelo amor de Deus. Eu já vejo você como pai dos meus filhos. Ai, meu Deus do céu. Me queira, pelo amor de Deus. Então a gente espanta a pessoa. Entende? A gente tem que parar pra pensar um pouco na maneira como a gente se mostra pra outra pessoa. Não é ficar fazendo joguinho. É simplesmente que a gente tem que chegar à conclusão que a gente tem que agir com mais naturalidade. E a gente tem que ir com muita calma. Tem que colocar mais leveza. Desculpa pela longa história, mas sinto que gosto mesmo dele e quero ele de volta. Você acha que vale a pena lutar por ele? E o que você sugere fazer? Minha querida, esquece. Já era, meu bem. Entende? Eu quero ele de volta. Agora entra, até parece uma questão obsessiva, porque começa a mexer com o ego. Como assim não me quer? Como se o meu valor estivesse no fato da pessoa me querer. Então parece que agora eu entro num jogo comigo mesmo. É um jogo inconsciente, muitas vezes. Mas entra nesse tipo de jogo. Entendeu? Eu quero mostrar que agora eu consigo. Como se o meu valor estivesse nisso. Como assim não me quer, gente? Olha eu aqui, linda, bela. Ó, entendeu? E a pessoa não me quer. Não. Não vamos entrar nessa, não. Às vezes a gente luta com a gente mesmo. A gente tá lutando com o nosso próprio ego. Nossa, péssimo. Minha querida, segue sua vida. Cai fora. Entendeu? Ele não quer. E isso não te diminui em nada. Tá? E que isso sirva de lição, na verdade. Pra que eu possa agora me fortalecer comigo. Talvez eu tava num período de muita carência. Fazia dois anos que eu não saía com ninguém. Aí saí e curti ele. Só que aí, nossa, eu já me derreto toda, né? Eu já acho que o amor da minha vida é o homem que eu esperei a vida inteira. Sabe? Aí já vem, nossa, todas essas coisas aí que é muito típico de quem tá se sentindo carente. Tá um tempo sem ninguém. E aí a carência entra num estágio um pouco, não é? Agudo. E é nessas horas que a gente pode se, né? Dar uma vacilada. Gente, inscreva-se. Se você curtiu, dê um like. E não deixa de se inscrever no canal, não. Ativar o sininho. Quando você dá o like também, você tá notificando o YouTube que você curte. Aí a tendência é o YouTube sempre te notificar dos vídeos. Se bem que é o que eu sempre falo. Não espere a notificação do YouTube. Porque você tem que saber que todos os dias tem vídeo aqui no canal. Às 11 da manhã e às 7 da noite. 11 da manhã, 7 da noite, todos os dias, dois vídeos. Tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto